Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Convento dos Capuchos foi construído com materiais da floresta de Sintrã? O Convento dos Capuchos foi construído no século XVI num lugar isolado na Serra de Sintrã. Os frades que o construíram eram pobres e assim tiveram de utilizar os materiais que tinham na zona. Dimensões reduzidas, as células e os dormitórios eram revestidos com a cortiça dos sobreiros da serra e o teto da capela era a própria rocha. E tu sabias que este mosteiro tinha sido construído desta forma?